Salve Oxalá, salve o grande criador, tchauê, babá! Legenda Adriana Zanotto 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 Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde veio os orixás Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde veio os orixás Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde veio os orixás Tchau, tchau, tchau Tchau